Oi gente, como é que vocês estão? Foi esses dias aí que eu abri uma caixinha de perguntas e deu o que falar sobre portfólio, né? Pri, eu não sei montar meu portfólio, não sei como fazer o meu portfólio, o que eu tenho que colocar no meu portfólio e eu trouxe esse tema hoje pra vocês. Então nós vamos conversar aqui sobre os produtos mais fáceis pra você colocar no seu portfólio agora de bate e pronto, tá? Muitas vezes vocês falam, ah, não sei o que colocar no portfólio, por quê? Eu tô começando agora, não tenho máquina, não tenho ferramenta, não tenho equipamentos, né? Então eu trouxe aqui várias opções pra vocês colocarem no portfólio de vocês hoje ainda que não precisa de máquinas e ferramentas aí tão elaboradas, tá bom? Pra quem não sabe o que é portfólio, é o seu catálogo, tá bom? Os produtos que você vai colocar à venda, que você vai distribuir aí, que você vai mostrar pras pessoas que você faz. Por exemplo, a pessoa chega e você fala, olha, você trabalha com papelaria, quais são os produtos que você faz? E aí você trava, né? Por quê? Quais são os produtos que eu faço? Ah, eu faço tudo! E a pessoa pede um negócio ali que você não sabe, que você não tem, que você não conhece. E aí é isso que te complica, né? Que te deixa ansiosa, nervosa, que te deixa angustiada. Então o ideal de você ter um portfólio é você falar, olha, eu trabalho com esses produtos. E ali no seu portfólio vai ter os produtos que você faz, as definições, as características dele, vai ter o valor, quanto custa o kit, se você vende kit ou individual, as formas de pagamento, como que você entrega, qual o valor do preste, isso é o seu portfólio. A pessoa chegar ali no seu link, né? No seu link que você tem ali no seu catálogo, alguma coisa assim, ou na sua loja virtual, e saber tudo que você faz e sem ter que ficar te perguntando. Isso consome a gente. Quando a pessoa fica perguntando, o que você faz? Daí você fala, ah, eu faço isso, 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 isso. E aí você manda um monte de foto para a cliente. Ah, mas quanto custa esse? E aquele? Quanto custa? Ah, mas como que você entrega? Isso daí vai o seu dia inteiro. Você fica só respondendo cliente, respondendo perguntas, sendo que todas essas perguntas já poderiam ter sido respondidas, e a pessoa pode ali, em um clique, em um link, saber todas as informações e deixar você trabalhar, né? E só chamar você quando for para efetivar a encomenda, porque tudo que ela tinha dúvida, ela já sabe. Por isso que é tão importante você definir o que você faz quando você vai começar. Eu sempre falo aqui, né? Você vai começar a trabalhar com papelaria? Está começando agora? Defina o que você vai fazer, tá? Quem faz tudo, não faz nada. Então, defina, escolha os produtos que você vai começar. Você pode ir aumentando o seu portifólio de acordo com o tempo, com o passar do tempo, com o passar da experiência. Você vai aprendendo coisas novas, fazendo coisas diferentes. E está tudo bem, é isso mesmo. Mas no começo, agora que você começou e não tem tanta experiência, o ideal é que você comece com aqueles produtos-chave e depois você vai aumentando, tá? Eu tenho algumas alunas que trabalham só com um tipo de produto. A papelaria personalizada oferece centenas de opções, né? Muitas opções que você pode trabalhar. E elas trabalham com um produto só. E é isso. Fazem um maior sucesso com apenas um produto. E eu vou mostrar para vocês e vou falar para vocês o que são. Tá bom? Vamos lá. Vamos, então, falar de alguns produtos aqui. Eu vou mostrando. Eu tenho alguns aqui. Eu vou falando e vou mostrando para vocês, tá? E se vocês gostarem aí do conteúdo, não deixa de dar o like aqui no YouTube. E não deixa aqui de colocar o seu coraçãozinho, ó. Aperta o coraçãozinho e segura que vai sair uma chuva de corações aqui, tá bom? Compartilha também se você achar que alguém pode gostar desse conteúdo, tá bom? Vamos lá. Primeiro produto que é um dos mais rentáveis e que é... Vende muito, vende fácil, muito rápido de você fazer, muito prático. Você consegue fazer sem maiores maquinários, né? Você precisa talvez de um computador para criar sua arte, né? E talvez uma impressora ou pode imprimir fora também se você quiser, se você puder. Mas são as balinhas, tá? Balinhas você pode fazer para aniversário. Você pode fazer principalmente corporativa, tá? Para loja, salão de cabeleireiro. Empreendedoras, né? Independentes, tipo, vendedora de natura, vendedora de boticário, dessas empresas, assim. Elas compram muitas balinhas e você pode vender para comércios, né? Em geral, tá bom? Balinhas. O que que são? Como são feitas as balinhas? Todos os produtos que eu for falar aqui, que eu for mostrar para vocês, eu vou dar uma palhinha, mais ou menos, de como você faz para você poder colocar esse produto aí no seu portfólio, tá bom? Então, ó, balinha. Balinha é a bala normal, geralmente a gente usa iogurte, né? Aquelas mastigáveis, pode usar outras também se você quiser, mas em geral são as mastigáveis. E você corta a beiradinha dela e aqui você vai criar uma arte e esse quadrado aqui é 6,5 por 6,5, tá? É a medida que eu faço de balinha. É um quadradinho aqui, 6,5 por 6,5 e enrola a balinha no papel. Você pode fazer com papel fotográfico, adesivo, você pode fazer com papel offset adesivo, ou você pode fazer com sulfite, se você quiser, tá? Essa daqui está feita na sulfite. Uma sulfite ofício mesmo, 75 gramas, colada com cola. Eu já dei aula aqui de balinhas para vocês, né? Mas é isso aqui, tá? Vende pra caramba, super simples. Gente, em cada folha, pensa se você for fazendo um sulfite, por exemplo. Em cada folha de sulfite, cabem 12 balinhas, tá bom? Uma folha de sulfite que custa 5 centavos a folha, né? E depende se você comprar em grande quantidade, sai menos ainda. A impressão custa entre 6 e 10 centavos, se você tiver impressora na sua casa. Então, assim, uma impressão com 12 balinhas, sai, vamos supor aí, que 10 centavos, e você faz 12 balinhas, tá bom? E você pode vender o 100 das balinhas aí. Quando eu vendia, eu não vendia menos de 50, tá bom? Eu fazia só de 50 em 50, tá? Então, 50 balinhas tinham um valor, 100 tinha outro valor, e aí ia multiplicando, 50 em 50. Não fazia 20 balinhas, 30, 10, 15, não. Era só múltiplos de 50. E você pode vender aí o 100, mais ou menos, as meninas estão vendendo entre 35 e 55 reais, o 100 das balinhas. E você pode variar as balinhas aí, agregar mais valor ainda no seu produto, né? Colocando balinhas diferentes. Eu tenho balinha, eu tenho aluna minha que faz com balinha de café, faz com aquela balinha de caramelo, sabe? Quadradinha, esqueci como é que chama. Mas é um quadradinho assim, caramelo, que vende, que é mais cara, né? Então, tem, você pode variar as balinhas se você quiser, tá bom? Experiência minha aqui, ó. Não varie muito, tá bom? Não varie muito porque a gente fica escrava da cliente se a gente ficar dando muita opção. Então, aqui, eu trabalhava com duas opções, e as duas opções, pra mim, tinham o mesmo valor. Que era a de iogurte original da Dori, né? Que é aquela de morango. E a minha segunda opção, pra salão, ou pra outros lugares, assim, quando não era pra criança, geralmente, elas queriam aquela balinha durinha. E aí, eu usava free gels. Que é aquela free gels de cereja, de hortelã e tal. Elas tinham, pra mim, o pacote da bala, pra mim, custava a mesma coisa. O mesmo, o pacote custava o mesmo valor, né? Tanto da iogurte, como da free gels, era o mesmo valor. Então, eu vendia os dois pelo mesmo valor. E eu dava opção aí, pra cliente, se ela queria free gels, ou se ela queria a balinha mastigável de iogurte, tá? Eu não fazia mastigável de outras coisas. Era só aquela basiquinha de iogurte. Mas, aqui, ó. As meninas estão me falando aqui no YouTube que também elas fazem, ó. Com o dadinho, com a balinha Sete Belo. Essa balinha é boa, hein? A Sete Belo também, né? De framboesa é muito, dá super certo. A mesma coisa aqui da iogurte. A Lili, que trabalha com bola Sete. A Thaís faz chiclete de caixinha. Então, pensando no embrulhar a balinha, você já abre o seu horizonte. Porque você tá fazendo uma embalagem, embrulhando a balinha por cima da embalagem da bala, certo? Você não tira a embalagem da balinha. Você só coloca por cima do plástico da bala. E pensando nisso, olha só quantas opções já surgem pra você. Você pode fazer isso com batom, né? Aquele batomzinho de chocolate. Você pode fazer isso com bis. Eu não tenho nenhum bis aqui. Você pode fazer isso com mini talento. Quem tá aqui no YouTube tá vendo, gente? Mini talento. Aqui tem aquele chocolatinho que é... Trento, sabe? Mini Trento. É o que tem aqui, ó. Mini Trento, ó. E pensando em embrulhar a bala, você pode embrulhar qualquer outro produto, qualquer outro rótulo. Então, pode colocar balinhas e rótulos no seu portfólio. Porque é só você fazer um retângulo ali, colar, dobrar, colar e cortar, tá bom? Se você tiver as tesouras, ó. As tesourinhas que fazem os picotinhos, também fica ainda mais bonitinho. Essa daqui é de escalope. A tesourinha de escalope, né? Que faz umas ondinhas. E essa daqui é a de picote mesmo. Normal. Tá bom? Então, pensando nisso aí, já falamos de dois... Ah, olha aqui. Sete Belo. É essa aqui que as meninas usam, ó. Tá? Então, pensando nessas possibilidades aí, ó. Balinhas e rótulos de doces que vocês já conseguem colocar, tá bom? Podem fazer com sulfite, podem fazer com papel fotográfico adesivo, com papel aí que vocês acharem mais fácil, que vocês conseguirem fazer, tá bom? É super simples. É só um computador e uma impressora. E talvez se você nem tiver a impressora, você consegue aí imprimir em algum lugar e só embrulhar os produtos. E tá feito. Certo? Mais fácil do que isso. Não tem como. Deixa eu ler vocês aqui, ó. Ela trabalha com o Jim Beam. Ah, chicletes. Ah, então. Falando da Thais aqui, ela falou dos chicletes, né? Aquela caixinha dos chicletes mesmo, né? Amarelinha ou rosinha, que vendem dois chicletinhos no formatinho de pastilha, né? Também dá pra você fazer isso. As meninas fazem isso igual a balinha, né? E vendem mais caro, claro, porque o chiclete é mais caro, mas dá pra fazer isso também, tá bom? Com esses chicletinhos aí. E são opções demais aí pra você vender, principalmente corporativo, tá? Esse tipo de produto aqui vende muito corporativo, que são para empresas. A Ângela Pereira. Fiz com bombom sonho de valsa para o aniversário do meu filho. Dá super certo. Dá mesmo. Fica muito perfeito. Trento também dá certo. Boa tarde. Ó, já fiz tropipoca, batata chips e chocolate. Então, exatamente. Dá certo. Dá pra você embrulhar qualquer coisa, né? Isso aqui é um chocolate, é um mini talento. Dá pra você embrulhar um talento grande, né? O quadrado mesmo. Dá pra você embrulhar uma barra de chocolate. Dá pra você fazer por cima do pacotinho da batata frita, né? Do salgadinho, do fandangos, dessas coisas. Dá pra você embrulhar e personalizar qualquer coisa sem precisar de máquina nenhuma. É só uma tesoura e o papel impresso ali pra você embrulhar e fica lindo. Então, olha só. Quantas opções, só falando de rótulos. Só de embalar alguma coisa que já está pronta. Aquilo ali que está pronto, ele não tem tanto valor como quando você coloca um papel por cima personalizado, né? Por isso que o personalizado é tão importante. Faz tanta diferença. Então, se você colocar ali o seu trabalho, já dá outra cara no produto, né? Flix, é isso aí. Beleza? Vamos falar do próximo, então. O próximo que eu quero dizer pra vocês são as caixinhas básicas, tá? Caixinhas básicas, tipo, ó. Caixinha milk, caixinha bala. Eu já mostrei essas caixinhas pra vocês aqui na live anterior, né? Na live de terça-feira. Mas, ó. Caixinha, tá? Essas caixinhas aqui é imprimir e cortar na tesoura. Todas foram feitas aqui, ó. Na tesoura, tá? E imprimir e cortar, personalizar aí do jeito que você quiser. Também você consegue colocar as caixinhas básicas no seu portfólio. Se você tiver máquina de corte, você consegue colocar todas as caixas que você quiser, né? Não coloque muitas, porque muita opção é mais atrapalha do que ajuda, né? Mas, se você conseguir colocar algumas opções aí, é muito legal, tá? Todas essas caixinhas básicas de festa que eu sempre mostro aqui pra vocês, elas podem ser cortadas na tesoura sem nenhuma dificuldade. Não precisa de nenhum tipo de máquina específico, tá bom? Então, pra cortar agora aquelas caixas que tem os vazados por dentro, né? Que tem aqueles bordados, aquelas coisas, daí sim seria necessário uma máquina de corte. Mas, nesses produtos aqui, dá pra você colocar caixinhas de kit festa no seu portfólio sem dificuldade nenhuma, tá bom? Então, anota aí, ó. Balinhas e rótulos e caixinhas de festa, tá bom? Que são as que mais vendem aí, milk, pirâmide, caixa-bala, meia-bala, sacolinha, tá? Sushi, porta-biz, essas caixinhas aí que são as que mais vendem e que vocês conseguem fazer tranquilamente na tesoura, tá bom? Pri, eu preciso fazer um modelo de cada? É legal, se você puder fazer. Se você puder fazer, é muito legal, sim, porque você mostra as suas fotos, né? Os seus produtos, você produzir, você vender o que você já produziu, isso te dá uma segurança sem explicação. Agora, você vender, combinar a venda, fechar a venda com a cliente, sem nunca ter feito aquele produto, quem nunca passou por isso, né? É desesperador, porque você, muitas vezes, não sabe se vai dar certo, não sabe se aquilo você consegue fazer, você não sabe se você tem o material para fazer aquilo. Muitas vezes, vocês pegam a encomenda sem ter o molde, sem ter o arquivo, sem ter o kit digital, sem saber como cola, sem saber como monta. Quantas e quantas e quantas mensagens eu recebo aqui todo dia. Pri, eu tenho essa caixa para fazer, para entregar hoje, eu não consigo montar. E eu fico pensando, mas como é que você pegou uma encomenda sem ter o produto, sem nunca ter montado, sem nunca ter feito? Então, às vezes, aquele desespero que a gente tem, né? De pegar a encomenda, de não falar não para ninguém. Isso vai destruindo a gente. A gente vai ficando tão angustiada, tão nervosa, e não vale a pena, tá bom? Faça com calma, faça as coisas com cuidado, faça com capricho, produza tudo primeiro. E a hora que a pessoa te fizer a encomenda de um produto que você já sabe fazer, é uma paz, é uma tranquilidade, porque a pessoa está olhando o seu produto, né? que você fez olhando a foto do seu produto e se apaixonou. Isso já não tem preço. Quando a pessoa olha para um produto seu e fala que está lindo, e você sabe que não é coletiva, não é foto de alguém, não é seu, você que criou, você que tirou a foto, você que mexeu em cada pedacinho ali, e a pessoa gosta, já é muito válido, né? E a pessoa encomenda aquilo e você sabe, e você pensa, que eu sei fazer com o pé nas costas, né? Porque eu já fiz, eu já deu tudo certo e vou fazer com tranquilidade. Isso não tem preço, tá bom? A gente precisa ter qualidade para a gente trabalhar, qualidade do nosso se sentir tranquila para a gente poder produzir cada vez mais em paz, né? E não ficar nesse desespero, tá bom? Olha, eu fiz o modelo de cada Dani, ela e Meira. Fiz o modelo de cada, tirei foto para divulgar. É isso mesmo. Olha aqui, quem nunca, hein, gente? Quem nunca pegou uma encomenda de coisa que nem sabia como fazia? Todas vocês, né? Eu sei, eu também já passei por isso, eu também já fiz isso, mas a gente aprende que depois não vale a pena. Às vezes, quando a gente não fez o produto ainda, é uma coisa que acontece muito. Quando a gente não fez o produto, a gente não sabe nem precificar ele, porque a gente não sabe quanto de material que vai, quanto tempo a gente gasta para produzir aquilo ali, e a gente vai lá no axômetro e joga um valor. E depois, na hora que você vai fazer, nossa, é muito mais difícil, é muito mais complicado, é muito mais custo do que a gente imaginava. E a gente paga para entregar o produto para o cliente. Isso já aconteceu comigo há muitos anos atrás e acontece, gente, acontece, mas serve de lição, né? Tudo nessa vida, nada a gente perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Então, se você fez alguma coisa que deu errado, um dia é a lição para você não fazer de novo. Então, guarda isso para você, tá bom? Guarda essa frase aí, ó. Nada na vida a gente perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Agora, não pode repetir os erros, né? Porque daí a gente não aprendeu. Então, se a gente repetir o erro aí, sim, a gente está perdendo. Agora, se você passou por isso e aprendeu, serviu de lição para você, está mais do que válido. Porque a gente aprende muito com a vida e os erros estão aí para isso, né? Para ensinar a gente, tá bom? O que mais? Vamos lá. Pega o não. Todas as minhas comandas agora são em todos os inéditos. Nunca tinha feito antes. Ah, meu Deus, que nervoso. Vamos lá. Próximo produto aqui que eu quero mostrar para vocês, né? O terceiro produto aqui são os topos de bolo, tá? Ah, quem é aluna da Pri? Coloca aí. Só o aluno da Pri. Quem é aluna da Pri? Só o aluno da Pri. Coloca aí. Quem é aluna da Pri tem um molde dessa caixinha aqui, ó. Quem é aluna da Pri pode fazer balinha na caixinha, tá bom? Esse molde dessa caixinha está dentro do curso na aula de balinhas para vocês. Inclusive, com essa arte também e com outras artes aqui. Se vocês quiserem também, está tudo lá, tá bom? Está na aula de balinhas no nosso módulo de bônus para vocês. Então, quem é aluna da Pri, além de balinha embrulhadinha, assim ou no papel, pode fazer a balinha na caixinha. E é uma caixinha fofinha. Deixa eu mostrar aqui para vocês como ela fica. Só o aluno, só o aluno! Eita! Deixa eu ler essa daqui. Deixa eu abrir aqui para vocês verem como que é. Ah, ela está colada. Ó, ela é assim, ó. É esse molde aqui, tá bom? Esse molde aqui da caixinha está lá para vocês. E aí, você monta ela, cola ela aqui atrás e aqui ela faz uma abinha. Tá? Faz uma abinha e aqui você coloca a balinha. E ela cabe certinho, ó. Balinha de iogurte, corta as duas beiradinhas e coloca aqui dentro. E aí, ela fecha. Um chuchu, né? Muito linda. E aqui, é claro, né? Que isso daqui tem outro valor, tá bom? Totalmente diferente. Eu acho que em uma folha, isso daqui foi feito no offset 180 gramas e aí já é outro tipo de papel e cabem oito, se eu não me engano, em uma folha. Então, reduz aí a quantidade por folha, aumenta o valor do papel, porque é outro tipo de papel, e agrega e aumenta muito o valor do produto, tá bom? Mas também é um produto totalmente diferenciado, tá? Vamos lá. E um outro modelo, outro produto que eu quero falar pra vocês, o nosso terceiro produto, terceiro? Terceiro produto são os topos de bolo, tá? Topo de bolo é extremamente lucrativo. Só que topo de bolo você não pode desistir de vender. Não pode. Ai, Pri, todas as boleiras já fazem topo de bolo. Ah, Pri, todas as boleiras já tem cliente, já tem quem faça pra ela. Tudo bem, não precisa vender só pra boleira. Tem gente comprando bolo e fazendo festa todo dia. Anuncia todo dia, mostra todos os dias, faça modelos novos todos os dias. Topo de bolo é extremamente lucrativo, porque você usa uma folha só. é uma folha, isso aqui foi uma folha, esse aqui foi uma folha, esse daqui uma folha de offset e esse daqui uma folha de offset. É só uma folha que você usa e você vende o seu topo por 12, 15, 20 reais, dependendo da sua região. se você colocar saquinho assim, lapelinha, desenhada, estampada, personalizada, se você fizer isso aqui, imprimir atrás a montagem, mandar nos espacinhos em branco aqui, que fica espaço em branco na folha, se você imprimir e mandar brinde pro cliente, você vai agregando valor pro do seu produto. E além de, então, em vez de você vender por 12, você vai vender por 18, por 20 reais, tá bom? E é uma folha só. Aqui, pra mim, uma folha de offset, ela custa uns 20 centavos já impressa, tá bom? A folha, o papel, né, comprado, mais a impressão, aqui pra mim, fica em torno de 20 centavos. 20 centavos. Eu corto um topo de bolo desse aqui, ó, em 15 minutos, vai, em 15 minutos eu corto um topo de bolo desse aqui. Ele sai por volta o custo dele se você colocar impressão aqui atrás, se você colocar o canudo, né, o canudinho que tá aqui, ó, se você colocar o saquinho, a lapela, ele não vai sair por 5, não vai, tá bom? Ele vai sair uns 3, 3,50 aí, desse nível, todo caprichadinho aqui. E aí, você vende por 18, 20 reais, tá? Então, gente, vale muito a pena fazer topo de bolo, não desistam do topo de bolo. É claro que vocês podem fazer também outros modelos, né, os que tem flores, os de camadinhas, ó, eu sempre mostro isso aqui pra vocês, né, o da Luísa. Você pode fazer com camadas, né, com flores e tudo mais que vocês quiserem, você pode oferecer também se você quiser, tá bom? Mas se você quiser focar só nesses aqui simples, porque às vezes a maioria das pessoas querem um bolinho mais simples, rapidinho, né, e um topo de bolo mais simples, você consegue vender em grande quantidade aí. Eu tenho aluna minha que pagou o curso inteiro com 15 dias que comprou o curso só vendendo topo de bolo, porque é a primeira aula do curso, primeira aula do curso eu ensino vocês fazerem esses topos de bolo aqui, e aí ela colocou em prática, colocou, rebentou lá nos topos de bolo e vendeu e pagou o curso aí, acho que em 20 dias ela pagou o curso inteiro só fazendo topo de bolo. Então, vale muito a pena, você só não pode desanimar e desistir, tá? Não pode parar, porque dá certo. Dúvidas sobre topos de bolo? Deixa eu ver aqui. Coloquem aí as dúvidas de vocês sobre topo de bolo. Natália Bonato, Pri, preciso baixar o custo do meu papel. Ná, o jeito, o melhor jeito de você baixar o custo do seu papel é comprar em maior quantidade, tá bom? Então, quanto mais você conseguir fazer estoque aí, mais você consegue baixar o valor, tá? Acabei de entregar um topo em Color Plus rosa, lamicote dourado. Nossa, uma boleira que comprou o calendário comigo em dezembro. Que lindo! Pri, esse topo da Luísa dá pra cortar na tesoura? Dá. Eu tenho aluna minha, Mônica, não sei se a Mônica tá aí, mas eu tenho aluna minha que faz topo de bolo lindamente, tudo com tesoura e com estilete de precisão. Ah, então ela consegue cortar. É mais trabalhoso? É, né gente? É mais trabalhoso, tem que cortar os meinhos aqui, mas dá pra cortar? Dá pra cortar sim, tá bom? Precisa ter um pouquinho mais de paciência e treino, tá bom? Tudo dá pra se fazer, só depende aí da sua paciência. Você lamina? Não, topo de bolo? Não. Esses topos de bolos aqui são todos feitos no offset, tá bom? Você pode fazer no fotográfico também se você quiser, no opaline, no qual papel você quiser, pode ser no color plus, esse aqui é color plus, ó, color plus aqui, tem outra camadinha de color plus aqui embaixo, ó, são duas camadas, tá vendo? Ó, duas camadinhas de color plus e o lamicote atrás, tá? Então pode fazer topo de bolo com papel craft, com papel glitter, com papel que vocês quiserem aí, só precifiquem direitinho. O offset é o papel mais barato pra gente poder oferecer aí o nosso produto, tá? Onde compra papel por atacado? Olha, eu compro em vários lugares, mas ultimamente os meus papéis eu tenho comprado na Contip, papel offset, tá? Eu tenho comprado na Contip, tem cupom de desconto lá, tá? É Prima, se vocês quiserem. Já vi topo envergado, por que isso acontece? Ellen Cristine, Ellen, pode ser que o papel é muito fino. Eu já vi gente que trabalha com papelaria, só que vende aquelas caixinhas por um real, né? Trabalha com material bem inferior, fazendo topo de bolo no papel 120 gramas. Não dá certo, gente, ele fica mole, ele cai, ele fica mole enverga, não dá, tá bom? Tem que ser um papel firme, durinho, tem que ser 180 gramas, se você quiser fazer com 240, fica ainda melhor, mas o 180 no mínimo, não faça topo de bolo, principalmente esses que tem faixa, que tem apliques maiores, com papel fininho, tá bom? Ele vai ficar mole mesmo, igual caixinha, caixinha também, 180 gramas no mínimo, ou 240, não façam caixinha com papel mole, que é muito feio, gente, já vi gente fazendo caixinha com 120, com papel de 80 gramas, ah, meu Deus, parece que você fez a caixinha no sulfite, né? Não façam isso, tá bom? Valorizem aí os produtos de vocês. Offset não mancha com a umidade? Mancha sim, tá? Tem que tomar cuidado, não pode pingar água, não pode molhar, ele mancha sim. A impressora que você usa para fazer o topo é laser? Não, eu não tenho impressora laser aqui, na verdade eu tenho, mas ela não está aqui, mas eu não imprimo nada na laser de produtos de personalizados, tá? É tudo jato de tinta mesmo. O que mais, gente? Ó, fiz no mate 180, já achei fino. É, então, já pensou? Já pensou, gente? Não dá não para fazer no mais fino do que isso. Nossa, como faz para aqueles topos que encostam no bolo? se você vai encostar o topo no bolo, é legal que você faça um durex atrás, sabe aquela fita de durex larga? Ou um compacte atrás, ou faça em camadas, né? Coloca mais uma camada de papel ali para não manchar, tá bom? Mas tem que proteger sim, se pingar uma gota de água no offset, ele estraga. Pri, portfólio, catálogo, a mesma coisa? Portfólio é o que você tem a oferecer, é o que você coloca a oferecer, e catálogo é o lugar onde a pessoa olha, mas pode ser chamado tudo da mesma coisa. Deixa eu ver as perguntas aqui, pessoal, do Instagram, para a gente passar para os nossos dois últimos itens aqui, para eu mostrar para vocês. qual saquinho usar? Esse saquinho aqui é celofane, tá bom? É um celofane, deixa eu ver a medida dele. É 28, a medida dele é 28 por 20, 20 e meio, não, 28 por 20, tá? Ele tem 28 de altura por 20, 28 já contando a parte que está colada aqui em cima, tá bom? Então, cabe certinho aqui, ó, a folha com os topos de bolo, tá? Você acha esses saquinhos aí no Shopping, Mercado Livre, em vários lugares, tá? Pode deixar pronto alguns topos, vale a pena? Sem o nome do aniversariante? Fer, depende, se você tem bastante venda, e o ideal para fazer esses topos de bolo, parabéns, felicidades, para você levar em loja de festa, né? E aí você deixar lá em consignação, né? Ou vender para eles lá, aí sim é legal, mas se você quiser deixar um ou dois para testar, para ver como que é, pode ser, pode ser legal, pode fazer assim, né? Encamadinha, só um parabéns, assim, não fazer com tema, né? Com nada, mas um parabéns, um felicidades, alguma coisa assim, talvez seja legal. Pri, aqui na minha cidade, o povo só gosta de topo de bolo no papel fotográfico, ótimo, sem problema nenhum, tá? Papel fotográfico pode ser feito topo de bolo também, eu não gosto de papel fotográfico muito, porque ele tem brilho, né? Eu não gosto muito de papel brilhante, mas pode ser feito sem problema nenhum, tá bom? Isadora Moreira, quando vai ter inscrição para o curso? Isa, fevereiro a gente vai abrir mais uma turma, tá bom? Esperem aí, que já já a gente vai começar com os anúncios, já já vocês vão me ver aí, ó, passando os stories, vai ter pri para todo lado, já já vai ter um link para vocês se inscreverem no próximo mini curso gratuito, tá? A gente faz um mini curso gratuito e depois, em seguida, a gente abre as inscrições para o curso pago. Então, quem quiser fazer a inscrição para o curso pago, se inscreve no mini curso gratuito, já já vocês vão estar vendo aí os anúncios, tá? Repete onde comprar o papel offset. Eu compro os meus papéis na Contip, é arroba Contip Papéis. Coloca Contip aqui no Instagram que vocês vão achar eles, tá? Eles vendem no Shopee, eles vendem no Mercado Livre, tem cupom de desconto lá também, eu acho, não sei se está ativo ainda ou não, mas é Primlima, é Contip, com M, tá? C-O-M, Tip. Certo? O que mais? Onde você compra tinta para a sua impressora, eu compro na arroba ameink, impressoras. Pri, consigo cortar a lâmina que vem na Camel? Com certeza, com certeza, eu corto todos os meus papéis, todos, craft, offset, fotográfico, meio corte, adesivo, tudo com a mesma lâmina, tá? Eu só tenho lâmina automática e roquete, que são iguais, a única diferença é que uma é automática, né? Você regula pela máquina e a outra você regula manualmente, mas elas são iguais. Eu nunca tive outra lâmina a não ser essas, só trabalho com essas desde que eu comecei. Então, sem problema nenhum, só precisa acertar a configuração, para cada papel, para cada gramatura, é uma configuração diferente. Então, você acertando a configuração do corte ali, dá para cortar todos esses papéis básicos aqui que a gente trabalha no dia a dia, dá para cortar com a lâmina automática que vem na Camel, que vem na Portrait também, sem problemas, tá bom? Jonathan, ah, meu Deus, quem é Jonathan? Me arrependi de não ter feito a inscrição na última vez. Isa, está chegando, fica tranquila, fica tranquila que já está chegando, tá bom? Sejam as primeiras a fazer a inscrição. Quem são as primeiras sempre ganham um presente aqui. Toda aluna da Pri, que faz inscrição nos primeiros segundos, ganha presente da Pri. Portfólio para datas comemorativas, como faço? Dessa mesma forma, tá bom? Escolhe os produtos que você vai fazer, produz eles, tira foto e põe no seu portfólio. Vamos lá para o próximo produto? Ó, próximo produto, você não precisa de máquina para você fazer, você faz com o mesmo maquinário que você tem aí, impressora e computador e você vende horrores nessa época. quem adivinha? Mas você vende assim que você não dorme, entendeu? Você só trabalha, você não dorme, você só faz isso. Gente, o que que é? Que vocês estão tudo doida por causa disso? Etiqueta escolar, gente. Quem entrou para trabalhar com papelaria e não está fazendo etiqueta escolar, vai perder dinheiro. Vai perder. a não ser que você não queira fazer, né? Que você esteja com muita encomenda e você não quer fazer, está tudo bem, sem problema nenhum. Mas se você quiser ganhar dinheiro agora, nesse mês, mas assim, dinheiro mesmo, entendeu? Tipo, três, quatro mil reais, cinco mil reais em um mês só com um produto, é isso aqui. É. Tá? Ah, minha irmã, não sei se está aí. Vocês sabem que eu não trabalho mais, né? Com produto físico, não vendo nem a Adri, né? A Adri trabalha comigo, agora a gente trabalha juntas, mas ela começou a receber um monte de mensagem e eu também, né? Todo ano, as vizinhas aqui do condomínio me mandam mensagem perguntando se eu vou fazer etiqueta escolar e eu sempre falo que não e aí eu passo para a Adri, mas ela também não estava fazendo e aí a gente não passava mais para ninguém. E aí eu falei esse ano, falei, a Adri falou para mim, Pri, tem muita gente me pedindo etiqueta escolar, eu acho que eu vou fazer. Eu falei, mas faça mesmo, faça mesmo. É, é enlouquecedor, tá bom? É, porque a gente tem muita, muita, muita encomenda, mas vende muito. E você pode fazer assim, ó, quadradinha, cortar no estilete, cortar com a tesoura, se for rótulo assim, redondo, se você quiser colocar redondo, né, que é opcional, pode cortar na tesoura também ou pode cortar com o cortador, né, com aquele cortador circular, tem várias opções aí para vocês fazerem sem máquina, tá bom? é um sucesso, gente. Façam tamanhos grandes, médios e pequenos, tá? Grandes para agenda, para pastas, para livros, e as médias são para apontador, borracha, estojo, né, se for aquele estojo de latinha, né, e aqui as pequenininhas são para os lápis, canetinhas, tá bom? Essas aqui vocês podem fazer também se vocês quiserem, de opção, façam também chaveirinho, né, aquele chaveirinho de polacil, não sei se eu estou com o meu aqui, mas tem também aqueles chaveirinhos de polacil que você pode fazer, que é igual esse aqui, que é igual isso aqui, tá bom? Só que você faz com o teminha, né, com a arte, com o tema da criança, com o nome da criança, façam os chaveirinhos também, porque o chaveirinho você precisa de um ferro de passar ou de uma chapinha de cabelo para você fazer se você não tiver uma plastificadora, tá bom? Dá para fazer desse jeito também, você pode oferecer de brinde aí. Outra coisa que você pode oferecer de brinde junto com as etiquetas são os chaveirinhos post-it, ó, que lindezinha, é muito fofinho, tá bom? E é muito facinho de fazer, muito, esses cartõezinhos aqui, ó, você vem, você compra pronto já e você só faz a arte, encapa aqui, ó, o post-itzinho, você também compra pronto, faz a arte aqui, encapa, coloca o elastiquinho e entrega de brinde. Que criança, que menina, que criança que não ia amar ter um negócio desse pendurado no estojo ou na mochila. Vocês que são mães de meninas aí, imagina só, quantas filhas de vocês que não iam gostar de ter um negocinho desse pendurado. E aí, você faz kits, né, kits menores e kits maiores. Se a pessoa comprar um kit maior, você oferece, né, de brinde, o post-it ou o chaveirinho de polacil. É claro que você coloca, né, se for um chaveirinho de post-it, você coloca embutido aí no valor, né? Mas assim, ofereçam os produtos, se diferencie, tá bom? Das pessoas e façam a etiqueta, porque é muito lucrativo, tá bom? Acabei de entregar um planner com um chaveirinho de polacil. A cliente até deu um grito quando viu, disse que não vai sair da bolsa dela. Olha isso, gente, um chaveirinho de polacil. E as pessoas amam chaveirinho de polacil. É sucesso, tá? Todo mundo gosta. Alessandra Sampaio, montei meus kits de etiqueta, estou postando, ainda não tive nenhuma encomenda, pode me ajudar? Posso. Continue. Todos os dias. Quantas vezes você postou hoje? Poste várias vezes, todos os dias. Eu tenho aluna minha que é a Sol, não sei se a Sol tá aí. Não deve estar, porque ela tá doida de tanto trabalho. E ela fez, eu vi ela colocando lá no grupo, ela fez as etiquetas, né? E aí ela postou algumas fotos e ela entrou nos stories, mostrando as etiquetas. E ela mostrou nos stories as etiquetas, ela mostrou nos stories pra que serve, onde colar, como fazer, como produzir. Ela disse que não tá aguentando de tanta encomenda e nem chegou o boom ainda das etiquetas, né? Então, apareçam, né? Mostra o produto de vocês, fale pras suas seguidoras pra que serve esse produto. A gente não vende produtos, a gente vende transformação. O que que vai ajudar na vida da sua cliente se ela comprar as etiquetas? E é isso que a gente vende, tá bom? Transformação. A gente vende ajuda. A cliente tá precisando de alguma coisa. A gente vai lá e a gente vende solução, né? A gente soluciona o problema dela. Então, é isso que você tem que mostrar. Não é só compra, compra, compra. É mostra por que que aquilo é necessário, tá bom? Tem que mostrar aí o máximo que você conseguir, postar, o máximo que você conseguir. Faça alguns temas aí pros seus filhos ou pros seus sobrinhos ou pros seus vizinhos e dê aí de presente caso seja necessário, mas faça, mostre, vai mostrando o seu dia a dia, mostra você cortando, mostra você falando. Quando alguém receber e você, e a pessoa te agradecer e falar que gosta, posta também depoimentos de pessoas que gostam do seu trabalho, que elogiam o seu trabalho, isso é conteúdo. Você precisa aparecer e colocar conteúdo aí todos os dias. Hoje, eu tô me sentindo o mosquito do cocô do cavalo do bandido, porque eu postei acho que dois stories hoje, mas eu gravei hoje mais de 30 vídeos. Eu tô gravando um curso novo, né, pra vocês, e eu gravei o dia inteiro, desde as 9 da manhã até agora. quem não tá vendo aqui, em volta, tá uma bagunça, porque eu tô gravando o tempo inteiro e eu me sinto incomodada, porque eu gosto de fazer pelo menos 20 stories todos os dias. E isso você se acostuma, né, as pessoas se acostumam a te ver também e tá sempre com você, sempre vendo o que você tá fazendo e hoje eu não consegui fazer isso. Então, façam, comecem, tá bom? Comecem com uma foto, comecem com um boomerang e vão aparecendo e vocês vão perdendo medo e isso vai ajudar muito você, tá? A pergunta do Jonathan é interessante, cadê o Jonathan? Meu Deus, cadê o Jonathan? Aqui o Jonathan, a cliente mandou pra mim uma foto de um topo de bolo da internet. Eu faço igual e mudo só o nome e a idade ou faço do meu jeito? Pergunta pra ela, né, fala assim, olha, se você replica, o trabalho de alguém, você pode falar, olha, eu tenho esse arquivo, né, e eu vou fazer pra você. ou então você fala assim, olha, eu não trabalho com cópias, né, de produtos, então eu posso usar o mesmo tema, as mesmas cores, talvez o mesmo estilo e eu vou fazer pra você, eu vou criar pra você, só que eu vou criar com a minha identidade, com o meu jeito e eu tenho certeza que você vai gostar e vai ficar lindo também. Então, você tem essas duas, esses dois lados que você pode trabalhar, né, ou realmente fazer e atender a cliente se você quiser ou partir pro lado de realmente fazer a cliente entender que você tem o seu negócio personalizado, diferente, que você não copia as outras designers, que o produto que ela for fazer com você é exclusivo, ela vai fazer com você e vai ser diferente de qualquer outro, tá, isso daí tem o seu valor também, então você pode agir da maneira que você se sentir mais confortável, tá bom? hoje uma cliente mostrou minhas etiquetas nos status dela me indicando, olha só, viu só? Você pega o print dela, tira o nome dela, tira a foto dela, pega o print dela que ela te marcou e que ela te mostrou e você reposta nos seus stories, tá bom? Isso daí é prova social, se chama prova social, você mostrar para as outras pessoas que as pessoas gostam do trabalho de vocês, vocês veem eu fazendo isso aqui o tempo inteiro, quem acompanha aqui nos meus stories que eu sempre posto depoimento de aluna falando que gosta do curso, depoimento de seguidora falando que gostou de uma aula, que gostou de um vídeo meu, ou depoimento de aluna que está vendendo muito, que está trabalhando para caramba, eu não faço isso direto, vocês não veem isso direto nos meus stories, no meu feed, eu faço isso direto, isso se chama prova social, as pessoas que estão aqui me conhecendo, que estão chegando de gente nova todos os dias, elas precisam entender que as outras pessoas gostam do meu trabalho, e que as pessoas que compraram o meu curso gostam do meu produto, aprendem com ele, vendem com ele, faturam com ele, conquistam a independência financeira delas com o meu produto, eu tenho que mostrar isso para as pessoas, então isso não é feio, não é errado, não é se exibir, não é se mostrar, não é, tá bom? Isso é você fazer a prova social, mostrar para todo mundo que você tem valor, que o seu produto tem valor, que o seu produto tem valor, porque só eu sei quantas horas de gravação, quantos dias eu passei fazendo, quantos dias eu passei criando e produzindo, e isso tem muito valor, e se a gente não valoriza o nosso produto, quem é que vai valorizar? Então você faça isso também com o seu produto, a gente tem que ser as maiores e melhores fãs, as fãs número um dos nossos produtos, tá bom? Primeiro, depois as outras pessoas precisam gostar, mas primeiro você precisa gostar e se admirar todos os dias pelo seu trabalho, tá bom? Façam isso que vai elevar a sua autoestima e os seus produtos vão ficar cada vez melhores. Acabei de repostar aqui o feedback da cliente do planner, vendi mais três planners e sete calendários de mesa, que eu dei de brinde, porque viram nos stories dela e querem algo personalizado, não dão conta mais de postar, viu só? Olha aí, é isso aí, gente, não tenham preguiça, tá bom? Postem, 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 apareçam e façam ainda as suas redes sociais o seu negócio, né? Apareça sem medo, sem vergonha, tá bom? Ai, travou aqui. Vamos lá para o último! Bom, então já falei do chaveirinho post-it também, super lucrativo, fácil de fazer, gostoso demais de fazer e não precisa de máquina nenhuma, tá? É só enrolar o papel aqui no papelãozinho, mesmo papelãozinho você pode comprar pronto e dar tranquilamente para você fazer. O outro e o último produtinho que eu quero mostrar aqui para vocês, eu já vou ler vocês aqui, tá bom? O último produtinho que eu quero mostrar para vocês aqui é o bloquinho e você pode vender também junto com as etiquetas se você quiser, tá bom? Faz um kit aí, um combo, um combo eu nunca vi, ideia aqui para vocês agora, eu ainda não vi kit de etiqueta, eu ainda não vi kit de etiqueta que você ganha um bloquinho junto o bloquinho com a mesma capinha da etiqueta. Se vocês estão comprando coletivas de etiqueta, vocês conseguem editar a etiqueta, então vocês pegam essa arte aqui, vocês precisam saber mexer em algum programa de edição, no estúdio dá para fazer, pega a etiqueta maior do kit e transforma ela desse tamanhozinho aqui e faz um bloquinho e vende o bloquinho. Gente, ó, acreditem, vai arrebentar, eu ainda não vi ninguém vendendo um kit de etiqueta com um bloquinho personalizado, tudo no mesmo tema, vai ficar a coisa mais linda, pensei nisso agora, nesse segundo e eu acho que vai ajudar muito vocês, viu? e esse bloquinho aqui, ó, é papel offset na capinha, ó, offset na capinha, tá bom? Não é encadernado, não é furado, não precisa o aire ou espiral, encadernadora, não precisa de nada disso, é papel offset, folha 4, você faz dois, duas capas de bloquinho em uma folha 4 e aqui são 10 folhas, 10? 10, não, 10, é 10, 10 folhinhas de sulfite, tá bom? Você pode fazer o miolinho branco, se você quiser, sem impressão, mas, se você quiser fazer mais ainda um diferencial, você pode fazer, ó, o miolinho impresso, decoradinho, com a mesma capa, já pensou, gente, que coisa mais linda, quem fizer, me marca e me mostra que eu quero, eu quero ver, você pode vender, ó, e fazer, então, isso aqui é sulfite, tá bom? sulfite, que você imprime 4, não sei se são 4 ou se são 6 dessa numa folha, acho que são 4, e são 4, você corta tudo no estilete, na régua, em estilete, aqui em cima, você junta todas as folhinhas, eu já fiz várias vezes esses bloquinhos aqui nas lives com vocês, mas eu posso fazer de novo, se vocês quiserem, tá bom? Semana que vem, terça-feira, se vocês quiserem, a gente faz um kit de etiqueta mais um bloquinho, o que vocês acham? E a gente faz um kit aí, meio universal, assim, pra dar, pra todo mundo? O que vocês acham? Posso pensar nisso? E a gente faz o bloquinho, e eu ensino a fazer o bloquinho com vocês, tá bom? Faço o bloquinho junto com vocês, e aqui você prende aqui, ó, prende aqui o bloquinho com clipse, ou com prendedor, ou com aquele ganchinho, né, de metal, acho que eu não tenho aqui, e passa a cola aqui, ó, passa a cola aqui, a última folha, ó, você cola aqui na capinha, e pronto, olha que chuchu de produto. A coisa mais linda, não é? É lindo, gente, imagina só, vocês vão arrasar, tem 400 pessoas aqui, só 400 pessoas que vão saber disso, e todo mundo vai olhar vocês fazendo, todo mundo vai ver que tá todo mundo vendendo etiqueta, mas você tá vendendo etiqueta com bloquinho. Ah, e pronto, quem que não ama bloquinho, né, ainda mais criança, e acho que vai, ó, ser sucesso, tá bom? Então, vamos só revisar aqui, balinhas e rótulos, tá bom? Pra você colocar no seu portfólio, caixinhas de festa, dá pra você colocar no seu portfólio, topo de bolo, etiqueta e bloquinho, tá? Tudo isso aí, mas se você nunca fez nada, não começou nada, não conhece nada, comece pelas etiquetas, agora é a hora de você começar com as etiquetas, depois, quando passar as etiquetas aí, você faz os outros produtos, tá bom? Pega o bonde, sobe no bonde e vai, não espera, tá? Mini calendários tem que entrar nessa lista, Li, eu pensei em mini calendários, mas eu acho que já não tá tanto assim, né, de mini calendários, eu acho que muita gente que já vendeu, que queria comprar, já comprou, né, mas mini calendário também entra com certeza na lista do seu portfólio aí de produtos fáceis de fazer, baratos pra fazer e que são muito, muito vendidos, tá bom? Aqueles mini calendários de geladeira quadradinho com aquelas folhinhas soltas, eu não tenho nenhum aqui, não tenho, mas é aqueles que vocês veem aí, as meninas fazendo, tá? Dá pra fazer também, é sucesso. No curso, não achei etiquetas, Pri, tá no módulo de maratonas, no submódulo de voltas aulas, tá bom? E não é só etiqueta que tem lá, é caderno, brochura, etiqueta e chaveiro, tá bom? E eu ensino essas três aulas nesse módulo de voltas aulas pra vocês, tá? Vou fazer e te marcar, com certeza. Ai, meu Deus, eu vou amar. Eu vou amar ver vocês fazendo etiqueta com bloquinho. Gente, que legal, né? Ah, também dá pra fazer marca página, né? Dá pra fazer régua de polacil, dá pra fazer vários outros produtinhos aí pra você agregar junto com as suas etiquetas, tá bom? Se diferenciem, façam a diferença que vocês vão ver, porque mais do mesmo tem um mundo, né? Todo mundo tá fazendo igual. Se você faz uma coisinha diferente, você é especial. E aí, todo mundo vai querer o que é diferente. Então, aproveitem e anunciem muito, publiquem e divulguem muito, tá bom? Façam vários bloquinhos, nem que vocês não façam o miolo, mas façam várias capinhas, né? Peguem essas etiquetas que vocês compraram aí, façam várias capinhas. Em uma folha, você imprime dois. Então, pega dez folhas aí, você faz vinte capinhas diferentes. E aí, você começa a mostrar as fotos das capinhas, dos bloquinhos, mostra nos stories, mostra no feed, faz várias capinhas para as pessoas acharem para as pessoas acharem que tem um bloquinho ali dentro, mas não precisa ter. Se você não quiser fazer, vai fazendo as capinhas e vai mostrando. Gente, é muito legal, tá bom? Dá super certo, vende muito, eu acho que vai arrasar, vocês vão arrasar. O que mais? Ó, bloquinho, caneta, lápis personalizado, chaveiro de polacil, chaveiro de post-it, marca a página de ima, são esses brindes que eu estou dando com as etiquetas. Muito legal, muito legal. chaveirinho de tabuada também fica lindo. Fica mesmo, tá bom? Quem é minha aluna tem o arquivo de tabuada 100% editável lá no nosso grupo exclusivo das alunas do Facebook, tá bom? Eu não gravei essa aula de tabuada porque não estava no cronograma do curso, mas eu vendia muito essa tabuada e aí as meninas me pediram e eu coloquei lá no arquivo. Então, não está na plataforma, está no Facebook, tá? O arquivo da tabuada, vocês podem mudar a cor, colocar a cor que vocês quiserem, podem mudar a fonte, podem mudar o que vocês quiserem lá, está lá no nosso grupo do Facebook, tabuada na latinha, tá? Eu tinha uma aqui, mas eu não vou nem procurar porque eu não vou achar e fica muito bonitinho também, vende pra caramba. Certo, gente? O que mais? É isso? Pri, posso fazer adesivo para copo com fotográfico adesivo 115? Jéssica, não faria, tá? Porque adesivo 115 gramas é papel, né? E papel no copo, se você lavar, não dá certo. Então, pra copo tem que ser vinil, tá? Se você quiser que ele dure, né? Que ele fique mais tempo aí. Vou lá ver depois. Isso, meninas, alunas, aproveitem, vocês têm tanta, tanta, tanta coisa que vocês podem fazer. Vou fazer chaveirinho, caderno, brochura também é legal. É legal, vocês querem ver o caderno aqui do kit da Mini? Ó, esse caderno também está lá no curso, tá bom? Lá no módulo de maratonas, na aula de volta às aulas, tá? Esse caderno aqui e esse caderno aqui é brochura, tá? Eu ensinei a fazer a guarda, a capa, fazer a emenda, tem emenda aqui nesse caderno, tá vendo? A laminação, todo o processo, tá tudo lá pra vocês. Esse caderno aqui, as etiquetas e o chaveirinho também, tá bom? Chaveirinho, não achei, não sei se eu joguei fora, mas, estava por aqui. Gostei da poltrona. Ah, essa cadeira faz o maior sucesso, é só ela aparecer aqui que ela fica se achando, porque olha, todo mundo gosta dela. Gente, eu passo muitas horas aqui, né? Muitas, muitas horas mesmo, então, precisa ser uma, uma cadeira confortável, né? Eu passei anos e anos trabalhando em cadeira de cozinha, depois numa cadeirinha essa aqui, ó, essa cadeira aqui, ó, até uma semana atrás vocês estavam vivendo nela, né? E, aí agora, eu me dei ao luxo de comprar uma cadeira decente. Como faz régua de polacil? Deixa eu ver se eu tenho uma régua de polacil aqui. Ó, isso aqui foi um caderno que eu fiz para o nosso kit do dia dos professores, tá bom? Esse kit também é válido para o Volta às Aulas, se vocês quiserem, ele está à venda no meu site, lojinhadapri.com.br, esse kit completo está à venda lá, são várias caixinhas de papelaria, são vários produtos de encadernação, e ele está lá no site, tá bom? Eu não lembro o valor, acho que R$29,90, R$29,90, eu acho, com um monte de produtos, com todos os arquivos prontinhos para você imprimir. Então, esse caderno está lá, tá bom? Com os chaveirinhos, com cartela de adesivo, com bolsinho, com tudo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui a réguinha e a régua também, o arquivo da régua também está lá, tá bom? Está tudo lá, tem vários arquivos lá, e essa daqui é a réguinha de polacil. E para quem não sabe o que é, ela é assim, e ela encaixa aqui, você consegue pôr e tirar de vários, em várias posições, né? Então, ela serve também como marca página, porque você consegue prender no ARIO e depois tirar, tá? E ela fica assim, essa daqui foi desenhada inteira e desenhada no estúdio, milímetro por milímetro desenhada no estúdio, feita no estúdio, está lá no arquivo para vocês, se vocês quiserem adquirir. Então, ela fica assim, parecendo um cartãozinho, bem durinha, e é isso aqui que é uma régua de polacil, tá? para quem não conhecia. Certo, gente, Pri, sabe de quem é esse kit digital da Mini? Poxa, tá? Eu não vou saber. Eu não vou lembrar, infelizmente, eu não vou lembrar. Faz muito tempo já, né? Faz um ano mais, mais de um ano que eu dei esse mini curso de volta às aulas, e eu não lembro qual kit que eu utilizei, tá bom? Me desculpa, sinceramente, eu não lembro. O polacil para ela tem que ser a quatro? Tem que ser, tá? Na folha quatro, você consegue fazer quatro réguas, né? Uma folha em cima, não é baixo. Prosto usar o polacil na estampinha? Eu não tenho a estampinha, Ellen, mas eu acho que sim. Eu acredito que sim. Pri, faz um mini curso só de volta às aulas. Já fiz, já fiz, tá bom? Já fiz, e está disponível para as alunas lá no curso. Ah, faz novamente. Vocês, hein? Posso usar ferro do polacil ou só chapinha? Pode sim. Pode usar ferro. Você corta polacil antes, se eu for fazer ele com o corte bordadinho, assim, bem direitinho, eu corto antes, tá? Agora, dá para cortar depois também na tesoura. Mas, esse daqui, que é a reguinha, eu cortei na silhuete, tá bom? Meu marido, Dória, personalizados, meu marido resolveu me ajudar porque meu PC deu pânico. Me fala uma configuração boa para um novo PC. Dória, eu não sou muito boa de configuração, não. O que eu faço? Eu vou numa loja de computador, numa assistência de preferência, e eu falo, olha, eu quero um notebook bom, quero um computador bom, que rode programa pesado, tipo Photoshop, que rode programas como CorelDRAW e programas pesados assim, né? Editor de vídeo. E aí, ele fala, olha, a configuração que eu tenho aqui para você, então, é essa, é essa, é essa. Geralmente, a gente compra um notebook em uma loja, no site, e leva numa assistência para ele colocar um SSD, para ele aumentar a memória, para ele aumentar essas coisas assim, tá? E aí, o computador fica super bom. Então, geralmente, é isso que a gente faz aqui em casa, porque a gente trabalha muito, né? O dia inteiro, o computador coitado, ele fica desligado até na hora que eu durmo, porque eu só baixo a tampa, mas ele fica ligado. Então, ele precisa ser um computador, e aqui eu tenho Photoshop, Illustrator, InDesign, eu tenho um estúdio, eu tenho, nossa, milhares de coisas, de programas, de arquivos e de aulas, né? Hoje mesmo, eu gravei mais de 20 aulas, tá tudo aqui, então, eu vou colocando tudo aqui antes de subir para a plataforma, e então, assim, precisa ser um computador muito bom, e aí eu vou sempre no cara que entende, né? Levo no cara que entende lá e falo, olha, eu preciso de uma máquina muito boa, e aí eles vão colocando coisas a mais aí no computador, tá? Mas eu vou falar para você a configuração que eu comprei ele, tá? Eu usei alguns meses esse computador com essa configuração que ele veio aqui, mas aí depois eu coloquei mais coisa nele. Esse computador que eu estou usando aqui é um Intel, é um Dell, é oitava geração Intel i5, e ele tem 8 GB de memória RAM, tá bom? Ele veio, né? Hoje ele não tem mais, hoje ele tem mais, né? Do que 8, mas ele veio com 8 GB de memória RAM, 2 TB de HD, né? De memória, e é isso aí, tá bom? E tem placa de vídeo, tá bom? Então, é essa configuração que ele veio e eu usei ele há algum tempo assim, mas depois eu fui colocando mais coisa nele aí. Aqui os computadores também não são desligados, é, gente? Não dá, né? Não dá, não. Pri, qual papel você indica para etiqueta escolar? Diane, ou Daiane, não sei, a gente, eu fiz uma live só sobre etiquetas escolares, tá aqui no meu feed, e tá, acho que tá aqui no, ah não, acho que no YouTube não tá, mas tá lá no meu Instagram, tá bem? Só sobre etiquetas escolares, se você quiser tirar outras dúvidas, tá lá, tá bom? Mas o papel que eu uso é o fotográfico adesivo 115 gramas, tá? Eu uso esse e eu não faço laminação, tá? Tem vídeo fazendo polacil? No meu, aqui no meu Instagram, nos meus destaques aqui, ó, nos destaques, tem um destaque de eu fazer um chaveirinho de polacil, e acho que tá cortado na silhuete, mas tem o processo ali pra você ver. Ellen! Não posso falar, gente, senão depois eu não tenho paz. Não posso falar, mas é, tá, tá caminhando. Vida criativa. Oi, Pri, por favor, repete sobre cortar o polacil na silhuete. Nunca cortei, vou repetir, peraí, deixa eu só beber água. Ó, polacil é o seguinte, se você tem silhuete e você quer fazer ele com o desenho certinho, já, e na hora que você plastificar, ele já ficar certinho, você pode cortar na silhuete, só que você corta o polacil antes de plastificar, tá bom? Vou pegar aqui o polacil, peraí. Ó, polacil é isso aqui, ó. Tá dando pra ver aí? Tá, né? Ó, é isso aqui. Tá? É aquele plastiquinho que a gente, antigamente, né, plastificava o RG, sabe? Que a gente colocava o RG aqui, mandava plastificar, o RG ficava durinho, é isso, que é plastificação, é isso, tá bom? Se você for plastificar usando a silhuete, você tem o seu chaveirinho lá, por exemplo, você tem já o desenho do seu chaveirinho, você desloca ele lá no estúdio, quem entende de estúdio agora vai entender. Você desloca ele, acho que aqui no meu destaque tem explicando esse processo pra vocês. Desloca, faz um deslocamento nele, pode fazer um deslocamento aí de 1.2, mais ou menos, pra ele ficar mais larguinho, tá? Desloca e deixa essa bordinha deslocada, é o que você vai cortar no polacil, tá? Você coloca o seu polacil, pode ser esse ou pode ser o A4, na sua base de corte e você vai cortar, você vai cortar só a silhueta, né, do seu chaveirinho, só a bordinha do seu chaveirinho. O chaveirinho você já imprimiu, já cortou, tá bom? O papel. Aí você vai cortar ele espelhado, você vai cortar tanto a frente do plástico como atrás. Então, você tem que pegar essa bordinha que você deslocou e espelhar ela. Ela tem que ficar assim, porque quando ela juntar as duas ela vai ficar assim, certo? Então, você espelha ela. Aí você corta esses dois lados. Cortou o papelzinho, cortou o polacil, você vai juntar o papelzinho e o sanduichinho de polacil com a parte brilhante pra cima e a parte fosca que tem a cola pra baixo. E aí você vai passar na sua plastificadora dentro de um papel. Eu sempre coloco um sulfite dobrado e coloco esse polacil no meio, tá? E passo na plastificadora ou na chapinha ou no ferro de passar. E aí quando você tirar, ele vai estar plastificado. e ele vai estar assim, ó. Tá vendo? Esse daqui foi cortado na siruete, ó. Então, o polacil, esse plastiquinho eu cortei na siruete, o de dentro também eu cortei na siruete, né? E depois eu coloquei, fiz um sanduichinho com ele aqui, o papelzinho, ó, um sanduichinho do papel também, porque eu fiz ele frente e verso, coloquei aqui dentro e passei na plastificadora, tá bom? Eu fiz o deslocamento do polacil já com essa bolinha aqui, ó, esse plastiquinho aqui em cima, tá vendo? Pra eu poder colocar o ilhós, tá? Mas eu acho que lá nos destaques do chaveirinho tem explicando certinho o passo a passo, eu acho que tá lá, tá bom? Então é isso aqui, pra fazer chaveiro é muito, muito facinho, muito gostoso, muito legal de fazer e todo mundo ama, né? Todo mundo ama, tá? Pri, repete a configuração, cara, ela vai ficar gravada, tá? Vai ficar salva aqui e aí vocês podem pegar, assistir de novo, pausar, anotar, todas as informações que vocês precisarem, tá? Beleza, gente, eu preciso sair ainda, eu preciso organizar isso aqui, que amanhã tem muito mais gravação e eu preciso organizar aqui e eu preciso sair, então eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham anotado aí as ideias pra vocês fazerem o portfólio de vocês, tá bom? Passam, vale muito a pena, comecem certo, comecem do jeito direitinho, tá? Mostrem os produtos pras pessoas, mostrem o seu catálogo pras pessoas, porque às vezes a pessoa quer comprar uma balinha, mas ela vê o seu portfólio, ela sabe que você vende a balinha, o rótulo do bis, o rótulo do batom, o rótulo do mini talento e aí aquilo que era uma encomenda só de 60 reais vira 240, 250, 200 reais, então você aumenta o ticket de venda do seu cliente quando você tem produtos a mostrar, quando você mostra pra ele o que você faz, então façam isso, tá bom? Peguem um dia aí, um dia só, você consegue produzir tudo, você consegue pensar em tudo, fotografar tudo, no dia seguinte você já tá com o seu portfólio, com a sua precificação e com as suas fotos aí pra distribuir e pra todo mundo conhecer seu trabalho, tá bom? Tenho certeza que vai valer muito a pena. Um beijão pra vocês, Deus abençoe você, seu trabalho e a sua família, um beijo pra vocês, fiquem com Deus, tchau!